A Assembleia Legislativa concedeu uma moção de aplauso à revista DBO Rural pelos 40 anos de atividade. A publicação tem foco na pecuária de corte e foi fundada em 1982 em Uruçanga pelos irmãos leiloeiros rurais Odemar e Daniel Costa e pelo jornalista Demetrio Costa. Atualmente a revista é distribuída em diversas partes do Brasil, além da Bolívia e Paraguai e também conta com um portal na internet e mídias sociais. Ao receber a homenagem, o diretor da DBO Editores Associados, Demetrio Costa, falou um pouco sobre a história de sucesso da publicação. Temos uma história que nos enche de orgulho, porque começamos praticamente ignorados pelo resto dos veículos do setor, com um modesto tabloide, mas com um foco muito definido e depois com um entusiasmo muito grande pelo trabalho que realizávamos. E acompanhamos esse segmento da pecuária de corte ao longo dessas três, quatro décadas completas agora, de uma grande transformação que tirou o Brasil, na época até de importador de carne, para há mais de dez anos ser o principal exportador de carne do mundo. A homenagem foi proposta e entregue pelo deputado José Milton Schaefer, do PP, com a presença do prefeito de Uruçanga, Jair Nande, do PSD, e da vereadora de Uruçanga, Isolete Duarte Pereira, do PP. O deputado José Milton destacou a importância dos veículos da DBO Editores Associados para difundir conhecimentos, tecnologias e inovações ao setor agropecuário. A agropecuária em Santa Catarina é responsável por 60% das nossas exportações e 30% do PIB. E tudo isso é feito com ciência, tecnologia e informação. E a revista DBO cumpre o seu papel há 40 anos de levar a informação por ter adentro para ajudar os nossos pecuaristas no conhecimento de novas tecnologias e também de novas ações de interesse da cadeia produtiva do agronegócio. Por isso, é merecedora de todas as homenagens que essa casa possa prestar. Obrigado.